Olá gente, tudo bom? Espero que sim. Hoje eu tô num cenário diferente, como vocês podem ver. Hoje eu vou subir a Serra de Rosário do Ivaí. Não sei se dá pra vocês verem. Vou subir tudo aquilo lá. E vamos ver no que dá, né gente? Já vim aqui um par de vezes. Acho que eu vim aqui umas... Acho que tá inteirando a terceira ou quarta vez que eu vim aqui. A subida é muito cansativa, mas vale a pena. Eu tô planejando subir lá em cima. Eu sempre fiquei abaixo. Mas eu tô planejando subir lá. Então, se vocês querem subir um pouco comigo lá na Serra, simbora aí. Ó gente, tem essa vista aqui no começo. Mas lá pra cima tem muito mais. Tudo isso aqui parece pequeno. Olhando assim, gente. Mas de longe parece muito mais pequeno. Mas só essa subida, ó. Que eu desço. Tô subindo, já canso. Baixando tudo aquilo lá. É difícil. Mas vamos embora. Gente, eu tô ofegante demais. Porque... Eu fico muito ofegante. Porque não é fácil. Qualquer um fica. Só pros fortes, né? Tô zoando. Acho que... Mas já tá chegando na pedra ali. Que eu não sei se é pedra do descanso. Que que é aquilo. É, ali tem gente que escreve o nome. Na pedra. Se eu tivesse alguma coisa, eu escrevi ali também. Mas eu não trouxe nada. Já tamo subindo ali. Vamos lá. Gente, eu vou subir aqui. Porque... Já dá pra sentar, né? Porque a minha pedra tá... Virada a vez. Vamos tentar subir aqui. Aqui. Pode dar aqui, amor. Dá pra mostrar a vista pra vocês. Daqui de cima da pedra. Que é muito bonito por cima. Porque na hora que a gente tá subindo. Eu mesma não fico muito reparando, não. Porque a subida é longa. Mas olhem. Gente, é muito lindo. Vocês que gostam de ver belezas assim. Que só Deus sabe fazer, ó. Vocês ficam aí admirando. Porque é muito, mas muito lindo. Aqui não é o final, né? É, mas aqui ainda não é o final. Me diz meu marido. Aqui nas pedras, gente. Gente, tá cheio de nomes de pessoas aqui, ó. Não sei se dá pra vocês verem, ó. Desculpa, gente, por ir até ofegante, tá? Mas eu tenho que falar pra vocês. Agora eu vou parar uma pausa aqui pra tomar água. E já vamos continuar a subida, gente. Gente, olha uma pessoinha ali. Será que pega? Ninguém tá de vermelha aqui. Isso não é uma bichinha que tinha corrido, né? Olha aí. Ih, tá vindo. Ah, eu tenho medo. Ah, não bobei não, hein? Olha lá, ela viu. Olha lá, tá descendo reto. Não quis saber de nós, não. Tá indo lá descansar na pedra do descanso. Enquanto isso, subindo. E muito. Marido ali na frente, né? Porque ele é o... Ele que sabe aqui. Olha que eu já vim três vezes. Se for ver, eu me perco aqui. Mas como? Eu tô muito cansada. Eu fico parando. Não tem jeito. Eu quero parar um pouco. Dá oi pra um povo aí que se não deu. Se falou, falou e não deu oi. Oi, povo. É um lindo. É, gente. Olha. A bichinha tá suada. Que só Deus na causa. Olha só o bichinho. Olha outra aqui também. Tava procurando o boné e achou. Ele é insistente igual eu. Procura, procura, procura. Mas acho. Agora você comprou um boné bonito. Vou deixar ele em casa. Eu também tô com o meu aqui, ó. Hardcore. Vamos lá. Por onde que nós vai? É que aqui tem muito mato. Só que a gente tá protegido. Ele tá com tênis. Eu tô de calça. Tô de calça e tênis. Então, dá pra... Não acontece nada. Se Deus permitir, né? Ai, gente. Oi? Aqui tem areia, gente. Essas coisas aqui. Tudo areia, ó. Gente do céu. É difícil. Dança muito. Cheguei no topo, gente. Cheguei no topo aqui. Já começa a entrada na mata. E... É mais leve do que aqui. Eu tenho certeza. Porque ali tem sombra. Sombra total. Tem um sol. E fica mais leve. Aqui tem uns cactos. Bem grandões. Vai se encostar o dedo. Perde o dedo quase. Porque é dolorido. Muito. Oi? É o... Meu marido tá contando aqui. Não dá pra ser pra vocês entenderem. Que o pai dele quase perdeu o dedo. Um cacto desse. Porque... Olha lá. O espinho... São doidos. São bastantes. Onde você vai tem espinho. E aqui tem bastante. Por ser uma... Área que tem... Muita pedra, né? Tem muita, mas muita pedra. Aqui as pessoas vêm. Que eu acho que é tipo... Um lugar onde... Você vê tudo em rosário, né? Quase tudo. Da cidade. E... Dá pra... Ver tudo. Mas lá em cima, como eu falei... Eu nunca subi lá. Mas agora a gente vai... Entrar na mata aqui, gente. Já começa o... Frescor já. Já fica o frescor. Vou aumentar os seis aqui. Pra ficar mais fácil. Trouxe água. Mas... Não vence, né? Porque... É mais... Muito mais cansativo. É, aqui tem muita areia. E a gente que tá de tênis... Parece que não... Irma? Olha isso. Aqui é a entrada. Ó, que frescor. Eu dou graça quando eu chego aqui. Porque... É menos muito menos. É cansativo. Tem... A gente segura nesses troncos aqui, ó. Porque minha mãe falou que queria vir. Só que... Ela não aguentaria por causa do pé. Ela falou que aguentava, mas... Não aguenta não. Porque dói. Dói mesmo. Porque eu tenho... Meu pé... Meio destroncado, hein? Então dói bastante. Mas como marido. Não ajuda, hein? Supi? A gente só fumou um pouco. Ai, ai. Dá a mão. Dá a mão. Você não dá a mão. Aí, gente. Agora sim. Uh! Ele puxou. Ai, gente. Olha a subida. Vocês estão vendo? Ai, ai. Uh! Eu sou muito. É muito mesmo. Subimos tudo isso. Agora... Tem isso aqui. Pra ser mais leve. Meu amor. Meu coração tá disparando. Ó. Escutem. Esse deu pra vocês escutarem. Gente do céu. Eu tô ficando velha. Porque... Não tem um negócio desse não. Ficou muito velho. Aqui por cima... Tem... Umas árvores... Bem legal aqui. Ó. Daí chegando ali em cima já. Que é a parte... Da entrada... Pra... Subir lá em cima. Mas... Vamos ver se dá pra subir. Olha, gente. Umas pessoas não tem consideração por nada. Jogaram o lixo ali. Garrafa pet. Uma coisa de rosquinho. Rosquinho não, hein? Bolacha. Torrada, né? Mas as pessoas não tem consideração. Por isso que... Um lugar bonito desse... Às vezes acaba... À toa, assim. Por causa disso. As pessoas não tem consideração. Ai, gente. É difícil, né? Complicado dizer isso. Não me ideia de como seja. Ui. Tem vários, mas vários cactos, gente. Muito legal. Tem umas... Coisinhas na... Nessa Nambai, aqui. Um das coisas que eu subo com eles. Daí depois eu gravo o silêncio lá em cima. Senão você não vai conseguir subir. Ó, aí. Meu marido vai pegar e vai gravar entre vocês. O que é isso? Muito bem. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Se inscreva no canal. 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 Porque muita gente, como dizem vocês, mora em prédios, em cidades grandes e não tem esse privilégio de ver as coisas assim. Mas é isso, gente. Se inscreva no canal. E aí 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 Eu vou encerro, eu vou encerra por aqui. E aí 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 Falou, falou, falou. E aí E aí E aí E aí E aí